Gente, então oficialmente boa noite, né? Eu queria muito agradecer aqui a Fran, que se disponibilizou hoje a estar aqui com a gente nesse bate-papo, né? Eu sei da correria que é a vida da gente, então eu queria agradecer logo de cara aqui ela por ter aceitado esse convite. É um prazer estar aqui conversando com você hoje, eu sei que você é uma super profissional nessa área dos bolos, né? Então pra mim é uma honra poder estar aqui hoje te recebendo, conversando com você. E eu queria aqui que você, vou chamar ela aqui pra que ela possa realmente se apresentar, dizer que como ela começou na confeitaria, pra realmente vocês entenderem um pouquinho dela, né? Do trabalho que ela faz. Então eu vou chamar aqui ela. Olá! Tudo bom? Tudo bom? Então tá aqui a moça. Deixa eu baixar. Aê! Tá dando pra mim ver certinho? Eu tô bem. Sim, tá tudo bem, graças a Deus. A gente tá sempre na luta, sempre pensando em novas coisas, né? A gente não para, tá sempre aqui pensando em como melhorar, né? Mas tô bem, graças a Deus, tô ótima. Então, Fran, conta aqui pra gente como é que você decidiu enveredar essa parte dos bolos esculpidos, né? Como é que você realmente quis entrar nesse espaço dos bolos esculpidos, né? Que é a sua especialidade. Sim. Bom, eu acho que você começou... Primeiro, você tem que destacar como você começou. Até você chegar nessa parte, fica melhor, né? Eu vou fazer um resumão, porque na verdade tá muito ligado a isso, né? Eu comecei... Eu fazia faculdade de artes visuais e eu comecei a... Assim, na faculdade a gente abre um leque de opções. Eu acho que toda faculdade é assim, né? A gente abre um leque de opções e começa a pensar em qual área a gente quer seguir dentro daquela profissão. Então, eu fiz artes visuais e em artes visuais a gente pega toda a parte de arte que é visual. E o porquê parece meio óbvio, mas, por exemplo, música não entra, né? É mais a parte mesmo de pintura, gravura, escultura, desenho, arte e educação, arte digital. Enfim, fotografia. Então, eu estudei de tudo um pouco na faculdade, mas eu ainda não sabia exatamente como é que eu queria seguir. Por qual parte eu queria seguir. Eu sabia o que eu não queria. Eu não queria trabalhar com arte e educação em escolas, porque não era muito o ambiente que me deixava feliz. Eu ia fazer estágio e voltava surtada, porque eu não sei lidar com tantas crianças juntas ao mesmo tempo. Então, eu falei, não, essa parte não é pra mim. Também não gostava de arte digital, né? Corel, Photoshop, essa coisa toda não era pra mim. E aí, eu falei, poxa, eu precisava mexer com algo que eu gosto, que no caso é a parte mais manual mesmo. Eu adoro fazer isso, o artístico manual. Eu gostava da parte, por exemplo, eu não gostava de desenhar no computador, mas gostava de desenhar com lápis e papel. Eu não gostava de fazer uma pintura no Photoshop, mas gostava da tinta, da toda aquela coisa, do tato. Então, eu falei, tá, tem que ser pra essa parte. Mas eu também quero ganhar dinheiro. Eu também quero me sustentar com isso. Eu não quero viver uma vida de arte como hobby. Eu quero a minha arte como profissão. É isso que me apaixona, é isso que eu quero fazer. Então, eu queria encontrar algo que pudesse conciliar o melhor dos dois mundos. Eu queria ser uma profissional da área de arte. Eu queria viver de arte. Isso é um grande desafio, né? Durante a faculdade, me falaram um pouquinho do Cake Boss. Na época, foi ali, deixa eu lembrar, 2009, mais ou menos. Foi logo no início, quando começou a aparecer o programa do Cake Boss. Começou a aparecer algumas coisas, tipo, cupcake, que era uma coisa que não tinha no Brasil. E aí, eu comecei a me encantar. Falei, nossa, que interessante. Mas eu não cozinhava. Eu não tinha habilidade na cozinha. Eu não sabia fazer bolo. Eu não sabia... Eu fazia muito pouca coisa. Eu gostava, mas eu não mexia pra valer, né? E aí, um belo dia, falaram assim, Nossa, olha esse cupcake que eu achei a sua cara. E, de fato, era. Todo fofinho, com florzinha. Eu falei, ai, que lindo, eu quero fazer. E eu tenho essa característica. Eu olho as coisas e falo, eu quero fazer. Ah, você sabe fazer? Não, não sei fazer, mas eu vou dar um jeito de fazer. Mesmo mais que eu. Exatamente. E aí, eu falei, não, vou dar um jeito de aprender. E aí, eu fiz e ficou um total desastre. Ficou horrível. Queimou no fundo. Ficou duro. Gosto insuportável de manteiga. Ai, ficou um horror. Feio, que era uma desgraça. Mas eu falei assim, eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo, de novo, de novo. E aí, eu comecei. Até a hora que eu acertei o cupcake. E uma amiga que morou muito tempo nos Estados Unidos, ela falou, Fran, você fez idêntico. Você fez perfeito. É isso. E eu falei, ah, mas eu não gostei. Foi, rolou uma decepção. E aí, ela falou, não, Fran, mas é que acontece que os doces de lá não são muito pro nosso paladar mesmo. É diferente. Aí, eu falei, interessante. E se eu fizesse ele ter essa cara, mas o nosso paladar? E foi aí que eu comecei a pesquisar como é que eu fazia pra alterar os ingredientes, alterar a receita. Porque não é simples. Você não pode fazer uma massa de pão de ló e pôr na forminha de cupcake. Não rola. Ela deforma e tudo mais. E eu só fui entender isso como testando e errando. Até eu encontrar uma fórmula onde o cupcake tinha o gosto que agradava o brasileiro e aquela carinha bonitinha do cupcake. E aí, eu comecei... Só te interrompendo aqui, mas pra aproveitar esse gama. Essa questão aí é muito que as alunas, que as pessoas que estão iniciando não têm isso na cabeça. De testar até dar certo, né? Normalmente, desiste da primeira ou da segunda vez, né? Que não deu certo. E aí, elas não têm essa persistência, que é tão importante na nossa área. É tanto que você falando aí, eu vi a minha história também. Porque o primeiro bolo que eu fiz, era um batizado do meu filho, era um pão de ló, pura ovo, pedorenta ovo de chocolate, minando água, porque eu molhei com a calda demais. E aí, ficou horrível. Ninguém comeu, foi pro lixo. Se eu tivesse desistido ali, assim como vocês tivessem desistido no primeiro cupcake, a gente não estaria aqui hoje, né? Exatamente. Eu acredito que isso... E também é uma ousadia de falar, eu não sei fazer, mas eu vou tentar e vou aprender a fazer. Por que não? Eu acho que eu também, as minhas alunas também falam assim, os meus alunos, aliás, eu tenho muitos alunos homens, o que eu acho muito interessante, né? A gente tem aí um público bem amplo. E eles falam assim, nossa, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer. Eu falo, gente, mas se você não conseguir fazer, você faz até você conseguir. Não é simples, né? Não é mágica. E outra coisa que as pessoas falam muito assim, ah, mas precisa ter o dom. Gente, eu tinha o dom pra artes, mas eu não sabia fazer bolo. E aí eu tive que aprender a fazer bolo. Eu sabia esculpir em barro, eu não sabia esculpir em massa, eu não sabia esculpir em bolo, eu não sabia mexer com pasta. Eu aprendi. E os meus primeiros bolos eram, sim, horríveis. E eu tenho orgulho disso, porque foi isso que fez eu chegar até aqui. Então, assim, durante esse processo de descobrimento na faculdade, eu entendi que existia um mercado onde eu poderia trabalhar minha arte, né? A criatividade, desenvolver os projetos, esculpir, modelar, pintar, em materiais comestíveis. Eu poderia alcançar um público que normalmente não tem muito acesso à arte, né? A arte, infelizmente, ela ainda é muito burguesa. Pra entender de arte, você tem que ter um bom estudo, você tem que ter uma boa criação, pra ter tido contato de saber apreciar uma arte. Então, isso era uma coisa que me incomodava, porque eu vim de família humilde. E eu também não tive acesso a todo esse glamour da arte. Eu falava, tá, eu acho que eu posso popularizar isso com o meu trabalho, trazer um pouco da arte pra um público que não tá acostumado a lidar com isso. E aí eu comecei a entrar pra esse universo da confeitaria, e o meu maior desafio no início foi realmente aprender a fazer massa de bolo, que eu não conseguia. Não saía. Saía duro, saía seco, os alvéolos saíam muito assim, muito assados, a massa ficava seco, a massa ficava crua, mas dava muito errado. E aí eu me matei de estudar até entender como é que funcionava a composição da massa, a química dos ingredientes, o forno e tudo mais. Mas já focamos na massa pra bolos esculpidos? Não, na verdade eu uso um tipo de massa, eu já vi uma receita parecida chamada de chifon, mas também já vi chifon diferente, então assim, na verdade eu já vi chamando de falso pão de ló, então a minha massa é uma massa de método espumoso, que vai óleo e não vai manteiga, então não é uma massa que as pessoas olham e falam assim, ah, é típica para esculpir bolo. A minha massa eu faço naked cake, bolo normal, bolo de casamento, bolo esculpido, mas porque eu me adaptei com ela. Ela não é a massa mais fácil de esculpir, mas eu gosto dela para esculpir. Então assim, eu sempre falo que quem quer esculpir bolo, você pode sim usar uma massa manteigada, que vai colaborar um pouco para que você tenha uma estrutura melhor para fazer o bolo, mas não é uma regra, não precisa ser uma massa dura e seca e super firme para funcionar para bolo esculpido. Você pode sim usar uma massa fofinha, gostosa, umedecer tranquilamente. O bolo esculpido, para ele funcionar, ele precisa de uma boa estrutura, uma boa blindagem, um bom planejamento e não tanto de uma massa que aguente o tranco, entendeu? A massa é só um detalhe, então eu não tenho uma massa específica para esculpir bolos. Mas quando você começou a fazer os bolos, você já entrou nos bolos esculpidos, não fazia bolos normais, não, bolos... Não, eu fazia... Eu já fiz de tudo, na faculdade eu fazia brigadeiro gourmet, eu fazia cupcake, eu fazia bem casado, pão de mel, palha italiana, depois eu fazia bolinho, bolo mais ou menos, bolo de andar, bolo naked cake, bolo de pasta americana, de pasta de leite, eu acho que eu já fiz absolutamente tudo na confeitaria. Então, eu tive experiências, várias experiências, o que me ajudou a chegar onde eu cheguei, então eu não fui direto para o bolo dos esculpidos, mas a confeitaria artística sempre foi o meu norte, sempre foquei nisso. Então, assim, ah, eu até fazia um brigadeirinho normal, mas eu queria fazer um brigadeirinho com uma firula, eu queria fazer um desenho, uma flor, uma coisa assim, entendeu? Ah, eu ia fazer um cupcake, eu não fazia aquele cupcake tradicional só com uma voltinha, eu tentava brincar com cores, com feitos, eu sempre trabalhava a arte de alguma forma, mesmo que os doces fossem simples. Os bolos esculpidos foram vindo depois. Na verdade, eu cheguei a fazer um carrinho, na verdade, uma van, tipo da FedEx, né, da empresa de entrega, tipo o correio, então foi um pedido que uma cliente fez, cheguei a fazer uma câmera fotográfica, cheguei a fazer o carrinho da Vanellope, do Detona Ralph, e foram os meus primeiros contatos com o bolo esculpido. Eu não via como uma coisa separada, eu via como parte do processo de trabalhar com a arte ali. Aos poucos que eu fui entendendo como focar nisso, entendeu? E dentro dessas áreas que você passeou aí, que você falou, bem casado, todos esses itens que você trabalhou, qual foi o item que você encontrou a maior margem de lucro? O que você conseguiu realmente ter um resultado financeiro para realmente dizer agora eu já vivo da confeitaria, esse é meu trabalho? O bolo artístico em geral, mas o bolo esculpido, por quê, gente? Por que que por concorrência, valor da arte agregado? Então, assim, vamos lá. O bolo decorado, bolo de pasta americana, bolo de andar personalizado, você cobra o valor do seu material, não sei como você, é o seu padrão, mas eu cobro o valor do material, claro, da minha mão de obra, dos custos ricos, variáveis e tal, e tem o lucro e tem o valor da arte, entendeu? Porque pode ser um bolo básico como pode ser um bolo super elaborado. É tanto que você não tem como precificar sem saber o modelo, sem saber os detalhes, tudo que vai ter naquele bolo, né? Exatamente, você pode até ter uma base, ó, é a partir de X, mas você só tem como saber quando você sabe o modelo do bolo, né? Então, assim, é... É... Por você agregar valor, quanto mais habilidade você desenvolve, quanto mais você estuda pra fazer um trabalho melhor, mais elaborado. melhor é o seu retorno financeiro. Então, eu acredito que não há nada que dê mais lucro, exatamente. E também tem uma coisa, eu fazia trocentos mil brigadeiros docinhos e nananana... O bolo, eu fazia um mega trabalho uma única vez e ganhava, às vezes, duas, três vezes mais do que eu ganhava fazendo mil docinhos. Então, também foi uma coisa que me atraiu pra esse lado. Eu podia usar melhor a criatividade, meu trabalho se tornava mais exclusivo, não tinha tanta concorrência, né? É mais fácil você achar uma padaria, uma confeitaria na esquina que faz um bolo... Ah, um Floresta Negra básico, mas um Floresta Negra por dentro com uma mega modelagem, escultura em cima, você não acha em qualquer lugar. Então, você consegue ganhar melhor. Com certeza. E isso também acontece no ramo dos bolos normais. Por exemplo, hoje em dia, todo mundo quer trabalhar com chantininho porque acha mais fácil e aí tá ficando aquela coisa tudo muito igual, né? Saturado. Tá ficando tudo saturado e os bolos em pasta americana são um diferencial também dessa área. Hoje em dia, as pessoas entram em contato comigo dizendo assim, você trabalha com pasta americana porque tá ficando escasso, né? Então, quando você tem essa oportunidade de entrar nesse mercado, você tem menos concorrência. hoje em dia, talvez entre os 10 confeteiros que a gente tem, 8, 9 trabalham com chantininho, né? Então, tem muito mais demanda disso, com isso o preço vai lá embaixo, né? Então, como você falou, eu fazia o dinheiro de trocentos doces em um bolo, né? É a mesma coisa aqui, por exemplo, às vezes eu tiro o valor de um bolo enquanto eu teria que trabalhar com 10 bolos de chantininho pra atingir aquele valor. Eu trabalharia muito mais, gastaria muito mais material, muito mais matéria-prima pra atingir aquele valor, né? É aquela coisa, se você vai ganhar X, você prefere ganhar X trabalhando 12 horas ou trabalhando 90 horas? É o equivalente, seja em quantos dias você trabalha, uma, duas vezes por semana, três, cinco, dez vezes, enfim, não importa. Você prefere ganhar o mesmo trabalhando mais horas ou menos horas? É uma matemática bem básica, né? Se você puder ganhar mais fazendo menos, a gente agradece. Pra isso tudo, é muito investimento, muito estudo, muita dedicação, né? Muita força de vontade, não é do dia pra noite que a gente consegue, né? Também, e quando a gente apela pra, por exemplo, assim, né? Que nem você falou, tem gente que vê o chantininho e fala, é fácil, vou fazer só isso e pronto. Se você tá apelando pra um trabalho que você acha mais fácil, da mesma forma que tá sendo mais fácil pra você, pro seu cliente também vai ser fácil achar outra pessoa que vai se substituir. Então, eu acho assim, eu não tenho absolutamente nada contra os bolos de creme no geral. Eu acho que assim, se você ama bolos de creme, faça bolos de creme maravilhosos a ponto dos seus clientes falarem assim, ela é a melhor, eu quero com ela. Entendeu? Agora, se você tá procurando o caminho mais fácil, tá errado. Você tem que procurar aquele caminho. Primeiro, que te faça feliz e que realmente te pareça uma boa oportunidade. Não apele pro mais fácil, não é o mais fácil que vai ser mais legal. Mesmo porque, gente, não é difícil a vida inteira, tá? A gente estuda e aos poucos as coisas vão ficando mais básicas e aí você chega em níveis mais elevados, né? Você estuda, o básico você já vai dominar e cada dia que você estuda mais você apresenta novos, diferenciais pro seu cliente. Então, relaxa que não é assim um bicho de sete cabeças, não. Mexer com pasta americana é uma delícia. Vai rolar, né? Vai rolar, com certeza. Ó, você falou num ponto aí sobre a sua base, né? A base tem que ser bem estruturada e tem uma boa blindagem. Uma das maiores dúvidas que eu vejo nas alunas aqui é sobre blindagem. Até falei com você, Flan, eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre a blindagem pra os bolos esculpidos, porque é uma das maiores dúvidas. Inclusive, eu separei algumas perguntas aqui, mas você pode falar de um modo geral que eu vou completando se você não citar o que ela tem maior dúvida. Não, mas se você quiser fazer as perguntas, pode fazer que eu respondo, fica tranquila. Pronto, uma das maiores dúvidas. Pode fazer blindagem com chocolate nobre pra blindar bolos esculpidos? Poder até pode, mas não fica tão bom. Eu não gosto. Não fica tão firme. Ah, mas o meu cliente quer muito e eu preciso fazer. Tá, você vai conseguir, mas vai apanhar. Pra quê? Né? Não tem necessidade. É legal você saber que você tem esse recurso caso necessário, mas eu não recomendo, eu não faço. E assim, é muito melhor, é o que eu falo, as pessoas falam, ah, mas você não usa chocolate fracionado pra economizar? Não, gente, porque a estrutura do bolo é caro, tudo no bolo é caro. Não é pra economizar. É porque o chocolate fracionado, a gordura dele, tem muito mais resistência às temperaturas, ele vai te dar um resultado mais firme que você precisa. Então, não é questão de economia, é questão de característica do produto. Eu uso chocolate fracionado, não faço com o nobre. Se quiser fazer, funciona. Mas... Vai dar mais trabalho. Vai dar mais trabalho. Você corre mais riscos também, né? Oi? Você corre mais riscos também, porque se tiver uma alta temperatura, ele corre risco de amolecer, né? Sim, ele amolece mais com temperatura, com umidade, com choque. Choque que eu digo é tipo assim, ah, deu uma batidinha na quina, colocou na mesa, deu uma tremidinha. Isso tudo vai fazendo... E não firma, né? Não firma da mesma forma. Não é igual. Não é igual. É claro que assim, se um dia você precisar muito, muito, muito do seu chocolate nobre, use o meio amargo com o maior teor de cacau que você puder. Porque ele é o que vai chegar um pouquinho próximo do resultado da blindagem mais tradicional. Mas assim, falar que é a mesma coisa, não é. Não vai dar o mesmo resultado, né? Com certeza. É o que eu sempre falo, poder você pode, você vai ter que assumir o risco da consequência da mudança no final, né? Sim, e avisar seu cliente, ah, mas eu não quero de maneira nenhuma que o seu chocolate fracionado. Tudo bem, seu bolo pode rachar, tá ciente? Então assina essa cláusula no nosso contrato que você tá ciente que seu bolo pode rachar. Porque daí você tira a responsabilidade da sua fota. É, eu não arrisco. Principalmente bolo esculpido, não dá não? É a mesma coisa, o chocolate branco. As pessoas falam, dá pra fazer com chocolate branco fracionado? Dá. Já fiz. Era a próxima pergunta. Recentemente, tinha uma cliente que falou, eu quero, não quero chocolate nenhum. Eu falei, nenhum, nenhum. Se for o branco, tudo bem. Eu falei, ó, vou fazer com o branco, mas é o seguinte, vai custar tanto a mais porque vai me dar mais trabalho. Ela falou, tá bom. Falei, beleza, apanhei, apanhei pra caramba, me arrependi também. Rachou o bolo, eu tive que reconcertar, é uma... desnecessária. Então a minha idade você prefere, a próxima pergunta era justamente essa, qual chocolate você prefere? Meio amargo? Meio amargo. Branco? Branco só. Se precisar, blend, mas não fica, não fica tão legal, e o branco dá, mas o branco é assim, a ganache branca, seja ela nobre ou não, muita gente aí pode falar, se já teve essa experiência, ele talha mais fácil e ele separa a gordura mais fácil. Então assim, eu já tive, eu tava lançando o meu curso, eu fiz um evento pras pessoas aprenderem a fazer o bolo, e na hora, meu ganache tava pronto, perfeito no ponto, deu uma oscilação de temperatura, a hora que eu fui passar no bolo ele começou a soltar gordura. Soltar gordura, meu bolo começou a despencar ao vivo. E aí eu tive que fazer o quê? Explicar com honestidade pras pessoas, olha, isso está acontecendo por tal e tal motivo, vamos consertar junto. E aí eu tive que levar no freezer, pra depois tentar emulsionar ele de novo, pra voltar a misturar gordura, pra recuperar. Mas eu quase perdi o meu bolo, porque eu fiquei tentando fazer no branco, né, só pra mostrar, ó, dá pra fazer, entendeu? Você prefere o seu ganache que você faz com creme de leite ou com água? Qual é o... Pra blindagem, água. Eu prefiro a água. Funciona com creme de leite? Funciona. Mas é aquela mesma coisa do chocolate nobre. Funciona? Funciona. Mas é melhor com água. A água, pra mim, pelo menos na minha experiência, ela fica mais firme o ganache. A blindagem. Mas é porque você vai faltar menos gordura, né? Menos gordura. É, você vai diminuir a gordura, então ela vai ter mais firmeza, né? A lógica é exatamente essa. Tanto é, chocolate branco tem mais gordura do que o ao leite, o ao leite tem mais gordura que o blend, o blend tem mais gordura que o meio amargo. Então o meio amargo é o que menos tem gordura. Consequentemente, é o mais firme. Por isso que eu falei, o nobre, a gordura do nobre, ela é mais frágil. Então, se for pra ser o nobre, tem que ser o meio amargo. Se for do, 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 do fracionado, isso, do fracionado, eu prefiro também o meio amargo com menos gordura. E entre água e creme de leite, prefiro a água por menos gordura. É exatamente essa a lógica. Quanto menos gordura, mais segurança. Exatamente. Mais segurança. Outra questão aqui, já saindo do ganache, é que, como você também citou no começo, que muita gente acha que tanto bolos na sua área, que é os bolos esculpidos, como na minha, que é o bolo tradicional de pasta americana, que é um dom. Que eu tenho um dom de trabalhar, que você tem um dom de trabalhar. E aí a gente entra naquela questão. Você viu aquele dom que eu tinha, quando eu fiz aquele, quando você fez aquele cupcake, né? Você viu aquele dom que eu tinha, quando eu fazia o bolo do Luiz? Então, por que que naquela época eu tinha dom e fazia bolo ruim e feio? E agora eu também tenho dom e faço bolo bonito. É, eu gosto muito de falar sobre isso. Então, você até me para se eu for tagarela demais, mas assim, gente, essa coisa do dom é o que eu mais ouço. É o top 1 de tudo que eu mais ouço. Porque quando as pessoas veem o meu trabalho, elas falam assim, nossa, o seu dom é incrível. E você sabe que isso, com o tempo, vai passando de um elogio para uma ofensa? Por quê? Quando a pessoa fala que você tem o dom, ela está pressupondo que você nasceu assim, que você não precisou fazer nada para chegar naquele resultado. E não é assim, gente. O que eu acredito que é dom? Eu acredito em habilidades pré-desenvolvidas. Querendo aquela criança que canta desde que nasceu. Tá, ela tem um dom. Dom existe, gente. Dom existe. Só que se essa criança parar de cantar e for trabalhar com um negócio que não tem nada a ver, pode ser que ela destreine a voz e perca o gosto por cantar. Assim como aquela pessoa que ama, mas não tem uma voz já pré-pronta, ela pode sim treinar a vida inteira para desenvolver aquilo. Ah, mas pode não chegar a mesma coisa. Tá, tudo bem. Só que é o seguinte, eu vi muita, muita, muita gente talentosa fracassar por acreditar que o dom bastava. Eu estudei artes, eu lidei com muitos artistas. Eu tive relacionamento com pessoas que eram artistas incríveis, assim, e aí a pessoa era tão cheia de si de tipo assim, eu sou incrível, eu sou pronta, eu não sei abençoado. E aí a pessoa para de andar, porque sente que já viu tudo. Então eu acredito que uma pessoa sem dom, ela pode ir mais longe do que uma pessoa com dom. É a velha parábola falar do coelho e da tartaruga, não sei se você já ouviu aquela que a gente ouve quando criança, que a tartaruga e o coelho resolvem apostar uma corrida, o coelho muito cheio de si fala, eu vou ganhar, eu vou ganhar, porque é óbvio que ele corre mais que a tartaruga, e aí ele vai tirar uma soneca, ele vai fazer outra coisa, ele fica debochando, enquanto isso a tartaruga vai lá e ganha a corrida. Por quê? Exatamente, eu vejo isso muito acontecer na nossa área e em outras áreas que envolvem a arte. As pessoas acreditam tanto que o dom é tão importante que das duas uma, ou ela é cheia do dom e não sai do lugar porque ela está muito segura de si, então ela para, ela estagna, ou então ela acaba, como é que se diz? Ou ela estagna ou, por exemplo, é assim, gente, precisa estudar o tempo inteiro, não tem o que fazer, a gente precisa estudar o tempo inteiro e a gente precisa aprender o amor, a gente precisa ter amor no que a gente faz e a gente precisa estudar muito para ver a nossa habilidade crescer. E aí eu vejo muita gente que tem o dom no coração, a pessoa fala assim, nossa, que lindo, eu adoraria fazer isso, mas eu não tenho dom. Aí ela se limita. Então, tem gente que é cheia do dom e não sai do lugar e tem gente que também se bloqueia tendo o dom, porque o dom, gente, não é habilidade pronta. O dom, muitas vezes, é a paixão. A paixão é um dom. Então, às vezes, você olha, né, você olha o trabalho dela e fala, nossa, que lindo o trabalho dela, adoraria fazer, mas não é para mim. Eu não consigo, eu jamais vou conseguir. Aí você não vai mesmo, sabe por quê? Porque você está falando para a sua cabeça, você está vendendo no seu cérebro que você não consegue e você não vai correr atrás. Você não vai se dar a chance de fazer um curso, você não vai se dar a chance de tentar. E você sabe que isso não acontece só com essas pessoas que não estão acostumadas. A gente cai nessas armadilhas, eu caio nessa armadilha. Eu passei a vida acreditando que eu não tinha dom para desenho, mesmo na faculdade. E aí, recentemente, devido aos meus estudos, eu trabalho com realismo, eu gosto de esculpir realismo. Então, não é só esculpir. Você tem que estudar desenho, você tem que estudar pintura, você tem que estudar de tudo um pouco, para ampliar as habilidades, treinar a mão. E aí, eu estou, Fran, nem só na parte artística. Hoje em dia, a gente é gestora do nosso negócio, a gente tem que fazer o marketing, a gente tem que fazer tudo o que envolve esse processo de venda, porque não é só o processo de produção. Sim, exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer um curso de desenho de lápis de cor, desenho realista de lápis de cor, e quando eu vi o meu primeiro treino, eu fiquei chocada. Eu falei, mas eu não sabia desenhar como é que saiu. Eu estava me bloqueando, eu que dou a aula e que explico isso, caí na própria armadilha. Então, assim, se você ama, se você acha isso incrível, se você tem vontade, vai lá e faz, porque você não precisa de dom nenhum para fazer, você precisa treinar, você precisa gostar, você precisa querer. É isso, é isso. Então, esquece esse negócio de dom, gente. Nunca mais põe isso na sua cabeça, porque quem tem dom não sai do lugar. E uma vez eu vi um filme que chama Fome de Poder. É a história do cara que criou o McDonald's e que fez o McDonald's se tornar o que é. E eu recomendo assistir, porque é uma grande história, né, observar como uma pessoa fez aquilo. Mas ele fala assim, que não é nada, não tem nada mais clichê do que um talentoso fracassado. E isso pegou tão forte que eu escrevi num post-it e colei assim no meu escritório, porque eu falei, essa é a mensagem que eu quero manter em mente. Não há nada mais clichê do que um talentoso fracassado. Você é talentoso e você tem muita chance de simplesmente esquecer do resto porque você acha que você é talentoso. Então, ó, acorda. Isso não é tudo. Vai e faz acontecer. Então, a gente tem que fazer acontecer, pelo dom ou não. O nosso próximo questionamento aqui é que eu recebo muitas mensagens das alunas dizendo que as pessoas não valorizam o nosso trabalho, né, por ser um trabalho artístico. Então, assim, não gera aquele, quer dizer, gera aquela comparação de preço versus valor, né. A gente não consegue mostrar, elas acham que não conseguem mostrar esse valor, logicamente, por ser um valor mais alto, porque é um trabalho exclusivo, porque é um trabalho manual, por ser um trabalho, como você disse, que leva horas para fazer, né, que tem toda uma técnica, um estudo, um investimento que você teve por trás, que eu tive por trás, e que elas podem vir até a definição. Então, como que você vê essa questão, como que o seu cliente trata disso, né, como que você lida com essa questão mesmo de preço versus valor? O que você acha que elas podem fazer se posicionando para mostrar para o cliente dela o valor que a gente tem? Tá. Isso é outro assunto que a gente tem muito o que discutir, e eu acredito no seguinte, você já viu uma pessoa chegar numa concessionária da Ferrari e falar assim, Ah, esse carro tá muito caro, eu quero pagar 5 mil nele. E a Ferrari vale, sei lá, 2 milhões. Já viu isso acontecer? Não. Porque a pessoa sabe que se ela tá querendo comprar uma Ferrari, ela tem que pagar o preço de uma Ferrari. E se ela não quer uma Ferrari porque ela não pode pagar uma Ferrari, ela nem vai encher o saco do vendedor da Ferrari. Certo? Isso acontece no mundo e em outras áreas. Entendeu? Então, a gente tem que mostrar pro nosso público que o nosso trabalho é Ferrari. Pra ele não perder nem o tempo dele nem o nosso. Então, já começa por aí. Ah, o meu cliente não valoriza meu trabalho. Tá, ele entendeu o valor do seu trabalho ou ele só viu o preço? Porque preço não é valor e provavelmente você já deve ter ensinado isso pra eles. Preço não é valor. Preço é o número. E o valor é aquilo que justifica o número. Então, qual que é o valor do seu trabalho? Você mostra pro seu cliente os ingredientes que você usa? Você comenta quanto que tá custando nos seus stories como uma piada? Ai, nossa, olha o preço do leite condensado. Sei lá. Você mostra pro seu cliente um videozinho, né, tem aquela modalidade time lapse aonde você corre o vídeo e um vídeo de 5 horas se torna um vídeo de 30 segundos? E aí, você falou assim, você mostra aquilo, ah, esse cliente viu o bolo ficando pronto. Você escreve na legenda quanto tempo aquilo realmente levou pra ele saber? Você mostra pro seu cliente o que você tá estudando, o que você tá pesquisando? Você mostra o seu certificado que você se formou num novo curso? Que você tem uma nova técnica pra fazer um trabalho mais especial pra ele? Seu cliente entendeu que você vale mais ou você só tá falando que você vale mais? Porque ele não acredita no que a gente fala. Às vezes, você fez uma postagem mostrando um curso que está fazendo, né? Mostrando o exercício mesmo que você tá fazendo, né? Mostre o seu valor de várias formas. Quanto tempo você leva, os ingredientes que você usa, o amor, como que você embala seus produtos, como você entrega seus produtos, como você atende seus clientes, o feedback dos seus clientes. Seu cliente precisa entender o seu valor. E aí, tem outro detalhe que eu acho muito importante. O valor, a desvalorização do nosso trabalho, ela também é muito culpa nossa como comunidade, tá? Por exemplo, eu faço bolo de pasta americana e você faz bolo de pasta americana. Se o seu cliente chega e fala, olha, eu quero um bolo de boneca, tá? Ele vai lá e mostra o modelo. Aí você cobra X. E ele chega pra mim, eu quero ganhar o seu cliente, eu abaixo o meu preço do cliente, ele vai achar que o seu trabalho não vale o que vale, porque eu tô fazendo mais barato. E aí eu acho que eu tô ganhando porque eu roubei o seu cliente. Só que eu saí no prejuízo. A próxima vez que esse cliente vem comprar comigo, ele não vai, ele vai procurar outra pessoa que cobra mais barato. Então eu não ganho com isso nem na encomenda e nem no cliente e nem nas próximas. Eu acabo estragando o seu trabalho e consequentemente o meu de alguma forma que vai e volta. Então eu acredito que como comunidade a gente precisa entender isso e rebaixar preço pra ganhar cliente não é uma opção. E a partir do momento que a gente faz isso a gente mal acostuma o nosso cliente, a gente cria uma clientela que acha que o preço é menor porque sinceramente, gente, eles não têm obrigação de entender o quanto custa. A gente tem que explicar. A gente é especialista nisso. Então a gente tem que mostrar e como comunidade a gente tem que pensar no coletivo. Então quando alguém chega e fala assim ai, mas fulano faz mais barato. Eu não simplesmente viro e falo assim então faz com ele. Eu falo você pode sim escolher fazer com ele mas eu vou te explicar o porquê que provavelmente ele tá fazendo mais barato. Ele tá cometendo um erro e ele não vai te entregar o que você quer. Ou se ele te entregar o que você quer você vai ver que na próxima encomenda ele vai querer aumentar o preço. Então eu tento conscientizar o cliente as minhas alunas os meus alunos porque eu quero que a gente crie como comunidade um senso coletivo de ajuda. Eu não posso queimar o mercado porque isso tá prejudicando não só você como eu mesma em retorno. Então eu acredito que todas nós precisamos ter noção do nosso preço mostrar pro cliente o nosso preço e não aceitar a famosa prostituição da profissão aonde a gente acaba fazendo qualquer coisa por dinheiro porque o cliente quer e porque a gente já tá precisando. A gente erra cálculo a gente sai no prejuízo a gente vicia o cliente e a gente não ganha nada com isso e ainda prejudica as nossas colegas e a colega que tá fazendo isso prejudica você ou seja precisamos unir e fazer direito. Exatamente. Eu acredito que é isso. Ah, tá desvalorizando? As pessoas são chatas mesmo as pessoas às vezes não entendem e essa pessoa não merece o seu tempo se você explicou ela não quis entender sendo assim ela quisesse ferrar tudo bem eu já tive que cliente que pegou com o concorrente e no dia da festa vai me procurar pedindo socorro eu já fui entregar um mini bolo decorado pro cliente que tinha encomendado um outro bolo com uma outra confeiteira famosa e eu tive que arrumar o bolo dela na festa porque o bolo chegou lá despencado e a cliente tava desesperada e eu falei eu posso tentar ajudar se você quiser eu corrigi o bolo de uma pessoa que cobrou mais do que eu porque era famosa entendeu? então não adianta o que vai volta a gente precisa agir em conjunto pra melhorar o mercado por um todo eu já tive aluna aqui que reclamou comigo porque tipo um cliente cotou um bolo com ela de pasta americana um bolo de três andares sei lá deu todas as características ela passou o preço e aí vou falar com meu marido e volto aquela velha história de falar com o marido e aí nunca mais volto e aí quando passou a festa a pessoa viu lá na rede social da cliente um bolo no mesmo estilo todo de chantilly né e o bolo borrado em várias partes né totalmente danificado no aniversário de um aninho da criança e aí ela disse assim ela nem me perguntou se eu fazia chantilly também eu poderia ter oferecido pra ela uma outra uma outra um outro produto né pra que ela conseguisse vender eu disse olha aí tá a questão do seu valor a cliente já entendia o seu valor então por isso que ela nem chegou a te perguntar se você fazia outro tipo de bolo porque ela sabia que a sua arte valia aquele preço que você tava cobrando ela que não podia pagar né foi isso que eu expliquei pra ela então o que ela colocou foi o que ela podia pagar ela talvez sonhou com aquele bolo né aquele bolo de bolo americana mas no momento a condição dela não pôde e ela teve que pagar o preço de ter um bolo borrado manchado ou despencando não sei o que foi que houve né na festa de um aninho que vai ficar pra sempre nas fotos né então mesmo a questão e eu tenho uma observação a fazer você disse que a sua aluna falou eu poderia ter feito de chantininho então talvez seja coisa de você vocês como profissionais treinarem o seu atendimento de mostrar pro seu cliente todas as opções porque talvez ela perdeu o encomenda porque não falou que poderia fazer o que talvez a cliente pudesse pagar a gente não precisa ser guloso ah ou você compra o melhor ou você não compra você pode sim abaixar entendeu só que assim a gente precisa também deixar claro pro cliente olha você quer isso eu posso te entregar isso e isso vai ser diferente do que você tá esperando porque eu já tive infelizmente uma chatice com uma cliente que queria um bolo gigantesco eu passei o preço ela falou que não podia pagar eu falei se você quiser a gente pode fazer um bolo cinco vezes menor mas com todos os elementos que vai representar por X ah eu topo e falei o peso falei o tamanho a hora que chegou ela não tinha noção de que né trinta centímetros de altura era trinta centímetros de altura sei lá o que ela imaginou com trinta centímetros de altura e aí ela ficou brava dizendo que o bolo era muito pequeno só que eu fiz a minha parte o bolo tava exatamente no tamanho que a gente combinou no contrato o peso tava até mais pesado do que a gente tinha combinado mas assim eu não perdi o cliente ela não ficou feliz mas isso foi um caso isolado porque eu já consegui atender vários clientes mostrando uma outra opção um outro material um outro formato uma outra coisa então cuidado gente pra vocês não perderem clientes simplesmente porque vocês não deram todas as opções que vocês realmente têm a gente até falou aqui em outra live com outra convidada também sobre isso sobre o atendimento então você precisa entender o que a pessoa quer pra saber se você pode atender aquela expectativa ou não aí vai de você realmente entender se você também tem aquela segunda linha você conseguir atender né isso é tão importante o atendimento conversa com o seu cliente é tão 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 importante que no meu curso eu tenho um módulo praticamente inteiro pra explicar isso porque o atendimento de tipo como que você faz o orçamento como é que você cria o projeto pro seu cliente como é que você pesquisa coisas pra mostrar pro seu cliente enfim é muito completo quando se trata de bolos escovidos é um pouco mais completo ainda ainda então eu tenho um módulo praticamente só pra isso assim como eu tenho um módulo só pra precificação assim como eu tenho um módulo só pra contrato entendeu tudo isso eu acho tão importante não é só fazer o bolo gente é como você falou a gente tem que saber tudo administrar vender atender isso é essencial de sucesso eu vi um post que você fez um dia desse sobre valores você falando os valores do bolo né então qual é a média que tá hoje assim por exemplo um bolo médio e um bolo mais caro que você já fez nesse nível de bolos esculpidos realmente assim a faixa dos bolos que eu faço com o retrato de alguma pessoa por exemplo o que fica mais caro é realmente o retrato a cópia humana ele é caro porque além dele ser um bolo esculpido e um bolo realista ele é um bolo esculpido realista com o rosto de alguém ele precisa ser fiel o máximo possível a característica então é o retrato tem gente que sabe desenhar o rosto humanizado mas não sabe desenhar um retrato assim como a escultura também o retrato é um passo a mais então a gente tá pagando por uma escultura assim como se você estivesse pagando pra alguém fazer em barro em cobre em mármore só que você tá pedindo pra fazer um bolo e um retrato e um busto então esse eu tenho cobrado na faixa de 5.500 a 6.000 reais o retrato esculpido tamanho real isso um busto sem os ombros o recorte o busto a cabeça e aqui o meio do peito dá pra fazer maior dá pra fazer menor dá pra fazer diferente dá pra cobrar mais caro dá pra cobrar mais barato né mas é uma média é uma média isso é o que eu cobro né aqui em São Paulo mas assim já cobrei mais e já cobrei menos que isso em x casos entendeu e isso o pessoal coloca pra aniversário mesmo Fran tipo pra aniversário da pessoa ela quer o bolo com a imagem dela é pra esse tipo de não necessariamente eu faço muito pra fãs né eu fiz dois integrantes do BTS que é aquela banda de K-pop super famosa então eram duas moças super fãs uma delas é até uma pessoa famosa da internet a Mayra Medeiros que é blogueira a outra é namorada de um cara famoso também da internet então assim o primeiro foi surpresa do namorado pra ela ele deu de presente pra ela o bolo e o outro foi o marido que deu de presente pra ela porque ela viu o da amiga e ficou com vontade então ela eu fiz um retrato do integrante da banda que ela mais gostava né então é isso e assim eu sei que muita gente olha e fala 5 mil imagina meu cliente nunca vai pagar isso gente vocês não tem ideia do quanto isso pode ser especial e do quanto seu cliente está disposto a pagar por aquilo ser especial é aí que está a chave exclusiva dois personalizados exatamente o exclusivo é incrível esse cara chegou pra mim ele falou a minha esposa é extremamente especial pra mim eu quase nunca faço surpresas pra ela até tem vídeo no youtube dele falando do bolo entregando o bolo pra ela ele falou eu quero muito fazer uma surpresa pra ela porque ela merece então ele esperou praticamente uma vida pra presente a ela com algo extremamente especial e é tão especial que ela recortou o rosto do personagem colocou no freezer e ela falou que nunca vai tirar de lá a primeira também tá na geladeira dela até hoje o rosto ela cavou e deixou só o chocolate de modelar o rosto pra guardar de recordação então pra você ter noção de quão especial é esse trabalho ah é um absurdo parece impossível gente não é impossível vender um bolo nesse valor você pode vender até bem mais caro que isso não é o seu cliente que compra um bolo de chantininho que provavelmente vai cobrar esse bolo mas eu posso te garantir que esse cliente existe e ele está em algum lugar e se você fizer isso ele vai começar a te achar entendeu porque só no rosto você vai fazer isso e isso serve também pra quem tá começando ainda nos bolos normais né de pasta americana pra quem quer começar e tem essa mentalidade de que o bolo de pasta americana é caro né de realmente você tem que achar o cliente pra ele né e aí é caro é personalizado é a mesma coisa a lógica é a mesma exatamente seu cliente existe ele tá em algum lugar só que não adianta você levar no lugar onde você sabe que as pessoas não querem aquele produto e ficar chateado que a pessoa não valoriza entendeu e hoje em dia a gente tem um grande aliado isso aqui que a gente tá falando né o celular a internet é um grande aliado pra gente conseguir encontrar esse cliente né com certeza com certeza e assim eu até o nosso trabalho apesar de ser diferente eu uso muito a pasta americana eu trabalho muito com o que você trabalha e você também faz modelagens incríveis porque a gente participou de um concurso junto então as técnicas de esculpir elas são a mesma assim assim ou assim muda pouca coisa então assim os nossos trabalhos se complementam a gente pode muito bem fazer um bolo mesclando as técnicas então os meus alunos por exemplo fazer um curso pra aprender as suas técnicas eu tenho certeza que só vai agregar assim como vice-versa os seus bolos utilizando as técnicas de escultura você só tem a agregar porque daí aquele concorrente seu que faz bolo de pasta americana normal se você tiver um plus você ainda vai se destacar mais ainda no mercado por isso que eu falo e eu sei que você também fala não para de se aperfeiçoar porque é que você só ganha com isso pra quem não sabe que tá aqui eu conheci a Fran justamente num concurso né em São Paulo na feira e a gente tava concorrendo lá no no top cake qual era? é foi na foi na copa cake não foi? copa cake foi foi na copa cake então a gente tava competindo lá e nesse concurso ela tirou o primeiro lugar com o bolo das driades não foi? isso exatamente ela tinha tirado o segundo no ano anterior não era isso? não no anterior eu tinha participado do lado da copa cake que era o top cake que teve dois concursos juntos mas foi a primeira vez na copa cake mas eu já participei de vários concursos então eu cheguei lá a gente conversou bastante porque eu já tinha experiência em concurso e era o seu primeiro né e aí a gente fez amizade e isso também gente uma coisa muito legal de se falar porque lá a gente conversou muito sobre isso né a gente fez amizade com um grande número de meninas que estavam lá concorrendo isso foi lindo porque a gente se ajudou e quando eu ganhei você vibrou muito por mim as meninas vibraram muito por mim e eu fiquei muito feliz porque esse tipo de interação a gente apesar de estar competindo a gente não era inimiga a gente não tava ali brigando a gente tava se completando você me ensinou a fazer seu brigadeiro de maracujá que eu acho a coisa mais divina que eu já comi na minha vida e o que você precisar você sabe que você pode contar comigo a gente ganhou né uma a outra como amiga como parceira como conselheira e eu acho que essa união é tão importante a gente precisa tanto disso então vocês a gente não precisa ser a colega de trabalho como inimiga né como concorrente não precisa ser inimiga né jamais eu acho mesmo é que a gente tem que se unir eu sei que às vezes é difícil mas procurem ser amigas das pessoas que vocês tem próximo mesmo que elas sejam entre aspas suas concorrentes porque a gente nunca sabe o dia de amanhã eu mesmo tenho aqui em Campinas eu tenho a Bela que participou do Bake Off que é uma grande amiga do coração quando ela não consegue fazer os trampos dela ela passa pra mim e vice-versa a gente se ajuda a gente se apoia a gente se cobre caso necessário então gente sejam amigos dos seus competidores mesmo que sejam competidores concorrentes porque você pode precisar da ajuda e você pode ajudar isso é lindo e não tira o trabalho de ninguém a gente não precisa estar só inclusive no meu curso eu coloco um grupo de alunas que elas mesmas se ajudam entre si então a comunidade já gera a amizade e cada um que conseguiu desenvolver uma técnica melhor vai poder ajudar a outra que está mais que está um pouquinho mais atrasada e lá eu participo e vou também dando dicas dando ajuda a elas então isso também já vai gerando essa conectividade entre as alunas que vão ser todos os confeiteiros e com certeza vão ter sucesso como a gente com certeza sem dúvida nenhuma esse é o segredo do sucesso a gente cresce junto a gente ninguém é detentor de toda a verdade de todo o conhecimento a gente precisa se ajudar o tempo todo gente então a gente está aqui compartilhando o conhecimento a minha área a sua área que se une que se completa e é isso gente é isso é fantástico já queria de imediato aqui já agradecer muito adorei nosso bate-papo muito obrigada pela sua disponibilidade pela sua humildade de passar o seu conhecimento eu tenho um carinho imenso por você é uma pessoa que mora no meu coração aquele concurso eu nunca vou esquecer a nossa amizade a torcida da vibração positiva a gente conhece quem tem o coração ali do bem então a gente ali se encontrou tenho certeza que a gente ainda vai trabalhar fazer muita coisa junto pode contar comigo para o que você precisar e assim gente eu assino embaixo o seu trabalho é incrível e você vai ter sempre meu apoio para o que você precisar tá bom amor obrigada um beijo Deus abençoe tudo de bom sucesso tchau 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 tchau